Recebeu o Corinthians E olha só, o jornal começou lá do lado direito Vai terminar do outro lado, pela esquerda Encontrando o Gomes sozinho Ele vai chutar, olha só E um desvio do Fagner No meio do caminho 1 a 0 pro título do Papiola E aí o zagueiro Balboeira, grande atacante Abriu pro Fagner, correu pra área, desviou Pra deixar tudo igual, placar final 1 a 1